O tema de hoje é sobre coração. Vamos falar sobre o infarto, né? Infarto agudo do miocárdio. Um tema muito importante e muito relevante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa infarta por mau hábito, por não saber da importância de alguns cuidados básicos do dia a dia para se diferenciar em relação a outras pessoas e ter saúde, né? Muitas vezes a gente adoece pelo fato de não cuidar da saúde da gente, não cuidar do nosso dia a dia. Então, essa aula de hoje é um cuidado com vocês todos que estão aqui, um cuidado com cada um de vocês e também a possibilidade de vocês estarem mais atentos ao seu idoso, né? Seja seu familiar, seja o seu paciente, tá? Então, é uma oportunidade da gente aprender mais sobre esse tema, ok? Então, vamos começar, hein? Cuidadora, fique ligada aos sinais de infarto. Quando a gente fala de infarto, o que vocês pensam, hein? Quando eu falo infarto, o que vem à sua cabeça? Vamos entender o que é esse infarto e como que você deve ficar atenta a essa situação, a essa doença que muitas vezes pode afetar o seu idoso, ou um familiar, ou até você mesmo, né? Então, a gente tem que estar atento, alerta, né? Para todos os sinais de saúde no nosso dia a dia, tá? O infarto agudo do miocárdio, a sigla dele é IAM, tá? De infarto agudo do miocárdio, ok? Também é conhecido como infarto ou ataque cardíaco e corresponde à interrupção da passagem de sangue para o coração, o que provoca a morte de células cardíacas e causa sintomas como dor no peito, que pode irradiar para o braço. Então, eu sempre falo isso com vocês, né? Gente, a gente precisa do sangue para tudo, né? Quando o sangue passa, ele leva o oxigênio, que é importante para os meus olhos, para a minha língua, para o meu rosto, né? Para os meus músculos. A gente precisa do sangue o tempo inteiro, ok? E aí, esse sangue, ele também vai passar lá no meu coração e vai encher ele de oxigênio. A gente precisa dele. Então, tem morte, morte do músculo. E com essa morte, infelizmente, né? A gente não consegue restaurar essa parte que morreu. Então, vai ter uma falência daquele órgão ou daquele tecido, tá? Então, é importante esse oxigênio estar passando. Por isso que é importante a gente estar cuidando da nossa saúde para essa circulação funcionar da melhor maneira possível. Da forma mais fluida que ela conseguir, tá? Aqui tem uma imagem de um coração, ó. Aqui tem um tecido cardíaco que foi lesionado devido à interrupção do fluxo de sangue. Olha como ela está mais escurecida, tá vendo? E o interrupimento do sangue foi logo adiante, ó. Foi um pouquinho acima. Mas por que, Erlaine, que parou de passar sangue ali? Porque tinha uma artéria bloqueada por um trombo. Repara o trombo, é isso, amarelo. E o que é isso, Erlaine? É gordura, tá? A gordura que você come, muitas vezes, ela pode ir para as nossas artérias e ela vai acumulando, acumulando, a nicotina. Isso tudo vai acumulando, podendo fechar a passagem desse calibre, dessa veia, dessa artéria, né? Do que foi, entendeu? E aí é importante a gente se preocupar com algumas questões que a gente vai falar agora, tá? E o que causa esse infarto? De uma forma geral, é o acúmulo de gordura lá dentro dos vasos, sendo muitas vezes decorrentes de hábitos não saudáveis, como pessoas que comem muita gordura, pessoas que têm problemas de colesterol alto, pessoas que não comem frutas, vegetais, comidas saudáveis, pessoas que não se movimentam, que são muito sedentárias. E também fatores genéticos. Acreditem, o infarto é uma doença que acomete principalmente as pessoas pelo fato de elas não cuidarem da sua saúde. E aí você vai se alimentando mal, vai comendo a gordura, vai se enchendo de gordura, de porcaria, isso vai entupindo a sua circulação. Isso não vai passando da forma que passaria. E aí isso pode trazer comprometimentos futuros. Por que isso? Porque você não cuidou, não teve hábitos saudáveis. Olha que triste isso, né? Você deitar na cama de um hospital e falar, caramba, eu tô aqui porque eu procurei estar aqui. Porque quando você adoece, mas você procura ter hábitos saudáveis, você vai falar, poxa, eu fiz tudo pra poder ficar bem, e infelizmente, né, aconteceu. Mas quando você não tem hábitos saudáveis e que você tem a doença, você fala, caramba, eu procurei e achei, né? Então, fica aí um alerta pra todos vocês. A importância da gente se preocupar com uma boa alimentação, a preocupação que a gente deve ter de ter hábitos saudáveis, de fazer exercício. Quando você se movimenta, gente, o seu corpo inteiro, ele agradece. As principais causas, a aterosclerose, que é a principal causa do infarto, que é causada principalmente pelo consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras e colesterol. O que favorece a formação de placas de gordura lá dentro da artéria, impedindo o fluxo de sangue passar normalmente. E a pressão alta? A hipertensão arterial, ela pode favorecer o infarto, porque devido ao aumento da pressão dentro da artéria, o coração passa a trabalhar mais, engrossando a parede da artéria e assim dificultando a passagem de sangue. Então, o que acontece é que aquele calibre, ele fica mais grosso e dificulta a passagem de sangue por ali, tá? A hipertensão arterial pode ser causada por diversos fatores, como excesso de sal, obesidade, sedentarismo, alterações genéticas. Outro fator, a diabetes. Mas como assim, Irlani? Qual a relação da diabetes? Vamos ver. As pessoas com diabetes possuem mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, já que normalmente associadas à diabetes, há aterosclerose e hábitos de vida não saudáveis, como alimentação balanceada e falta de exercício. A diabetes é uma doença crônica, em que é a diminuição da produção de insulina ou resistência à sua atividade no organismo, levando ao acúmulo de glicose no sangue. Então, a diabetes, ela também vai contribuir para o infarto. Então, se você tem diabetes, você já tem mais um fator de risco que contribui para que você tenha um infarto. E aí, você tem que ter ainda mais cuidado, né? Um outro fator é a obesidade. O sujeito que é obeso, ele tem hábitos ruins. Então, é um paciente que normalmente ele come muito açúcar, ele come muita gordura, ele favorece, tem uma maior possibilidade a diabetes, a colesterol alta, hipertensão, é sedentário. Então, essa pessoa vai ter uma tendência maior à obesidade. E isso vai contribuir, infelizmente, né? Para o infarto, tá? O tabagismo, né? As pessoas que usam o cigarro, né? Pode levar a uma inflamação na parede dos vasos. Gente, olha isso. Olha o que o cigarro faz. Inflama a parede do vaso. E, consequentemente, enrijece essa parede que faz com que o coração trabalhe mais, favorecendo o infarto, além do AVC, além de trombose, além de aneurisma. Além disso, o cigarro promove uma maior absorção do colesterol e, assim, estimula a produção de novas placas de gordura, favorecendo a aterosclerose. Então, você que fuma, começa a pensar sobre isso, sabe? Poxa, eu chupo uma coisa, né? Que você fica chupando ali o cigarro, que não me traz saúde, que não me traz qualidade de vida. Então, é importante você começar... Deixa eu só achar o controle, porque eu tô sentindo frio. Você começar a pensar nos seus hábitos. O que você pode fazer pra começar a mudar. E foi assim que eu comecei a pensar, pra eu começar a emagrecer. Eu comecei a pensar exatamente isso. Tipo, ah, a comida é gostosa, sim. Mas, e aí, né? Eu tô comendo, momentaneamente ela me dá um prazer, mas depois eu tenho dificuldade pra vestir uma roupa, eu tenho dificuldade pra escolher uma roupa, eu tenho dificuldade pra fazer uma atividade física. Eu tô fazendo com que eu fique doente pelas minhas próprias mãos, comendo, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho mental. Eu comecei a pensar sobre isso, do que eu não queria mais pra mim. E aí, eu comecei a... Aí, eu resolvi ter a atitude de começar a mudar. Então, você que tá aí, que de repente fuma, que tem hábitos ruins, começa a pensar sobre isso, sabe? O que eu posso mudar, né? Uso de drogas e álcool. Existem pessoas que bebem, né? Todos os dias, pessoas que usam algum tipo de droga. E isso aumenta as chances de ter infarto, devido ao aumento da pressão arterial. Então, é mais um fator que você deve ter cuidado. E quais são os sintomas, né? E aí, você tem que estar atento pro seu paciente do dia a dia. O que a pessoa vai sentir quando ela tá infartando? Ela vai sentir tontura, ela vai sentir mal-estar, ela vai falar que ela tá enjoada, tá incomodada. Às vezes, vai sentir um suor frio. Ela vai sentir isso tudo, Erlaine? Não, alguns desses sintomas ela vai sentir. Vai ficar pálida, vai ter uma sensação, às vezes, de aperto na garganta. Dor na axila ou dor no braço esquerdo. Tá uma dor enjoada que não consegue saber onde é o local. Uma dor difusa, né? Sensação de peso ou queimor no estômago. Então, a pessoa tá achando que tá com problema de estômago e tá com problema no coração, tá? Pode ter dor na região da mandíbula, do pescoço. O batimento cardíaco pode ficar irregular. Pode sentir também falta de ar, dor quando as costas, né? Sente dor nas costas, formigamento nos braços. Então, são algumas das situações que podem acontecer, ok? E como que você vai identificar que a pessoa tá infartando? De uma forma geral, aquela dor, a dor que ela sentir vai ser mais o lado esquerdo, tá? Às vezes, ela vai sentir que tá com uma angústia. Essa dor, às vezes, vai irradiar pro braço, pra frente do peito, pras costas. Essa pessoa vai tá mais pálida. Às vezes, ela vai tá enjoada, vai tá suando frio, vai tá com tontura. E aí, você vai reparar que tem alguma coisa diferente nessa pessoa, né? E aí, com esses sintomas prévios, que não são clássicos, não vai ter todos, pode ter um ou outro, você pode identificar se a pessoa tá tendo infarto ou não. E aí, gente, eu sempre falo isso. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, se eu tô desconfiando que a pessoa tá com uma dor muito estranha, eu vou levar ela pro hospital. Se chega lá, não for nada, beleza. Eu tomei atitude de precaução, entendeu? Então, você tem que conhecer esses sintomas pra você ficar atento. E aí, o que eu falei com vocês, né? Da dor, da falta de ar. O paciente pode desmaiar, pode ficar enjoado, pode sentir dor no estômago, queimação que desce pro braço esquerdo, tá? E aí, você vai falar, cara, tem alguma coisa errada, deixa eu ver o que pode estar acontecendo. E se não for nada? Opa, que bom que não era nada, mas você procurou saber, tá? Esses sintomas costumam iniciar de forma gradual e pioram os poucos, durante mais de 20 minutos, durando mais de 20 minutos. Então, a pessoa começa a ter sintomas... Começa a ter sintomas pequenininhos e isso vai aumentando o tempo, tá? Mas, em alguns casos, pode acontecer de forma súbita. A piora pode ser muito rápida, tá? Então, se você percebe alguma coisa, leve o paciente pro hospital pra poder ver o que que tá acontecendo. Esse paciente, ele pode sentir uma dor tão forte que ele aperta o peito dele por causa daquela dor.